Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate. Um programa da Confederação Nacional de Serviços. Menos impostos e mais emprego. Hoje temos a satisfação de receber o Cláudio Consos, velho amigo, que é presidente da ANAMAC, que é a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. E hoje está em pleno vapor, como nós já sabemos, em função dos projetos que o governo federal vai implementando nessa área. Prazer em estar conosco aqui, Cláudio. Muito obrigado. Cláudio, eu gostaria que você iniciasse esse nosso programa. Você nos colocando o peso que os comerciantes de material da construção têm no global das construções no Brasil, como é que funciona o seu setor, o peso que ele tem perto do peso das grandes construtoras. Porque o que nós estamos acostumados a ver nos jornais, na televisão, são as grandes obras através das grandes construtoras. O peso dessas grandes obras das grandes construtoras é muito maior do que o das pequenas obras, ou é o inverso? Olha, não dá, sim, pra fazer uma definição muito clara. Nós podemos, talvez, discutir um pouco mais a questão do mercado habitacional. Porque quando você fala de grandes obras, você está falando de uma ponte de Uniterói, de fazer Itaipu. E agora, com a questão da Copa e da infraestrutura, você tem distorções em função de ações que vão acontecer. Reforma dos aeroportos, construção de aeroportos. Hoje, a Constituição Civil é reconhecida, o seu macro negócio, em 13% do PIB. Então, esse é o tamanho que ela ocupa no PIB como um todo. No mercado residencial, você tem uma participação que eu chamo de equivocada, já que 98% das construtoras são de pequeno e médio porte. Não são as grandes construtoras que comandam esse país como um todo. É exatamente esse pessoal. E que a soma deles representa 23% de tudo aquilo que se produz no país de material de construção. Ou seja, 23% do saco de cimento, do tubo de PVC, das torneiras, vão para a chamada construtora. 77% vai para o canal loja de material de construção, que são 138 mil lojas hoje no Brasil. Agora, se você olhar o Brasil um pouquinho assim pelo mapa, 5.564 municípios, não tem nada que vá a lugar algum sem loja de material de construção. Ela está lá presente. Depois da alimentação, a loja de material de construção são os complementos do comércio que fazem uma pequena localidade, uma pequena cidade se desenvolver. Então, isso é natural. Esse 77% dos materiais distribuídos nas lojas são aqueles que vão para a reforma, para a ampliação e para o que nós chamamos da construção autogerida, que é essa pessoa que ela compra um terreno ou precisa ela construir, aos poucos ela vai construindo e vai ampliando. Se você levar em consideração que são 57 milhões de unidades prontas no país, todas elas precisam de algum tipo de reforma, de ampliação, todas elas estão passando por algum tipo de adaptação. Nós temos aí o número de casamentos e o número de separação, ele pressiona o setor da habitação. Quer dizer, a pessoa casa, quer uma casa e... Se separa também com a casa. Quando se separa também precisa de uma casa. Então, todo esse conjunto de pressões que a gente tem mostram que até 2020 o Brasil precisa construir 25 milhões de novas unidades residenciais para todas as faixas, para a gente chegar em 2020 sem zerar do outro chamado déficit habitacional. Ou seja, é um mercado extraordinário que está tendo um grande desenvolvimento e, obviamente, que esse desenvolvimento chama-se estabilidade econômica. Sem um processo de estabilidade econômica, você não tem um setor da construção civil mais... Bom, Diogo, aproveitando, nessa participação do 77% do material de construção, vocês quanto estão participando na Minha Casa Minha Vida? Ou só as grandes construtoras que estão fazendo essas grandes construções, viabilizando a Minha Casa Minha Vida? Olha, o número correto é 84% dos projetos é pequena e média empresa fazendo... 84%? Dos projetos, não das unidades, porque aí você tem empresas fazendo uma quantidade de unidades muito grande. Olha, o que tem de empresário, pessoa física, construindo duas, três casas na Minha Casa Minha Vida... Dentro do projeto da Minha Casa Minha Vida? Dentro do projeto da Minha Casa Minha Vida, sem dúvida nenhuma. Isso espalhou pelo Brasil como um todo. Aquilo que era a época do meu avô, que a poupança deles era construir ao longo da vida, cinco casas, dez casas, para colocar para aluguel. Então, muita gente está aproveitando esse momento e entrando nesse mercado, fazendo essas casas. Então, é um número muito grande de pequenas e médias empresas que estão fazendo Minha Casa Minha Vida. E esses projetos estão sendo... tem um dinamismo na aprovação, na caixa econômica? Como é que está? Está emperrado alguma coisa? Não, não está emperrado. Vamos chamar assim, Minha Casa Minha Vida, um milhão de casas, está bem? Esse bateu, fez um milhão e trinta mil, esse está perfeito, não tem nenhuma discussão, sobre ele. A discussão que se antepõe agora é para o projeto dois, que são dois milhões de casas. Esse, sem dúvida nenhuma... Quer dizer, um milhão já que foram construídas? Estão em construção, né? Estão em construção, todas aprovadas, em construção, contratadas, e serão entregas durante 2011, sem nenhuma dúvida. E isso já é parte do estoque, já. No caso do novo programa, que é uma pequena confusão que foi feita aí com o corte de 5 bilhões... É, do que... porque saiu no jornal, o corte de 5 bilhões. O que é esse corte? Então, você tem um orçamento... Quando nós falamos de zero a três salários mínimos, você tem subsídio explícito do orçamento. Então, isso foi uma regra que foi criada e precisaria ter o dinheiro para ser liberado. O orçamento, nós estamos em abril, o orçamento ainda não foi votado. Há uma expectativa de que ele seja votado até o final do mês. Então, na medida em que o orçamento não foi votado, esse recurso não ia ser utilizado. Então, foi cortado efetivamente um recurso que não estaria disponível. Vamos dizer que vote o orçamento em abril. Nós sabemos que vai levar uns 60 dias para que isso esteja operacional. Mas esse é só na faixa do subsídio. Do 0 a 30. Do 0 a 30. Do 0 a 3, perdão. Acima de 4, vem contratando 30 mil todo mês, desde janeiro para cá. Não está faltando recurso para isso. Não tem problema de recurso. Quando o recurso é do FGTS, imagina com 14 milhões de novos empregos nos últimos 8 anos e batendo o recorde janeiro e fevereiro de novos de saldo de emprego, o FGTS não tem problema de recurso. Então, onde você não tem o problema do subsídio, que é especificamente de 0 a 3 salários mínimos, já voltou, já está andando normalmente. Agora, nós precisamos entender que é um projeto complexo. Hoje em dia, o maior déficit nosso está nos grandes centros urbanos. E é onde você tem maior dificuldade hoje com terrenos. Porque, veja, o limite do Minha Casa Minha Vida é 58 mil reais. 0 a 3. 0 a 3. Mas vai até 173. Mas aí é para outras faixas. Mas também a taxa de juros é mais elevada. O 0 a 3 é aquele para as pessoas que têm os menos recursos e onde o governo paga uma parte. Paga uma parte, chega a subsídios de dois terços da quantidade. Na verdade, foi feito por 10 anos um pagamento de 50 reais. A casa é gratuita. É que eles não querem dizer que ela é de graça. Mas ele tem um fundo que ele tem que contribuir durante 10 anos de 50 reais. Essa é a obrigação de quem recebe uma casa de 0 a 3 salários mínimos. Só que esta casa, para a construtora, o governo paga no limite máximo 58 mil reais. A média é até um pouco abaixo que isso. Isso nos grandes centros urbanos, o custo do terreno, a questão da infraestrutura... Inviável. Está tornando inviável. É fácil, vamos fazer tudo isso aí num lugar mais barato. Mas as pessoas não estão lá. As pessoas estão nos grandes centros urbanos. É um nó que precisa ser desenvolvido. Eu acho que temos competência para resolver esse problema. E a mão de obra, Consul? Nós estávamos conversando um pouco antes. Você estava falando que vocês estão com um programa de qualificação de mão de obra intenso. E nós temos visto, inclusive nos jornais, que está faltando mão de obra na construção civil. Está, inclusive, prejudicando o bom desenvolvimento do setor. Como é que você vê isso aqui? Está faltando mesmo? Nós estamos com mão de obra qualificada. Nós precisamos formar mais qualificação de mão de obra. Olha, primeiro eu gostaria de fazer um registro que a construtora é o maior qualificador de mão de obra não qualificada desse país. Ninguém pegou tanta gente sem qualificação e, através de um processo de entrar num projeto para ser meio pedreiro, meio servente, meio ele fazer uma carreira e se tornar um profissional. Por recursos próprios. Tudo sempre foi com o próprio recurso. Eu estou falando isso porque no FAT a gente tem recebido solicitação nessa área, mas não temos condição de fazer porque não tem recursos suficientes para isso. Isso. Então, veja, o ano passado eu fui incumbido pelo Conselho da República, do qual faço parte, de olhar um pouco essa questão do corte de cana-de-açúcar. Se estima que se vai aproveitar apenas 5% da força de trabalho que existe hoje com a obrigatoriedade da mecanização do corte. Ora, e o nosso setor precisando de mão de obra. Então, fizemos rapidamente um grupo e usando como base aqui Ribeirão Preto e Bauru, imediatamente, conforme esse processo foi sendo implementado, pegando essas pessoas, qualificando e colocando na construção civil. Com resultados extraordinários. Você tem uma sobra de mão de obra, numa qualidade de serviço, vamos dizer assim, não tão desejável. Cortar cana não é uma coisa fácil. E ele vai ser um iniciante na construção civil em condições muito mais adequadas de trabalho. Então, isso está avançando muito fortemente. Seria interessante um dia você também discutir com gente que está, principalmente da BCIP e da SEBIC, que tem muito mais expertise nisso, a presença da mulher na construção civil. Vem crescendo muito fortemente a presença da mulher, que deixa aquele papel de ou dona de casa, ou de um trabalho terceirizado, e passa a ir para o canteiro de obra, sendo qualificada, com carteira assinada, enfim, fazendo um trabalho e exigindo uma mudança de atitude no canteiro. Ou seja, para melhor, uma introdução de conceitos muito melhores, seja na área de higiene, de limpeza do canteiro e outras coisas mais. Então, todo esse aparato nos leva a um crescimento dos custos da mão de obra na construção civil, que não necessariamente é ruim. Melhoria de renda não é necessariamente algo ruim no país. Por outro lado, exige das empresas que a gente faça investimento em novos produtos, tecnologia. Agora, você está falando em termos de mão de obra, do crescimento do custo da mão de obra. Nós temos aqui uma proposta de diminuir a carga tributária sobre a folha de pagamento, que eu acho que é um dos pontos importantes da construção civil, que é retirar os 20% do INSS sobre a folha de pagamento, transformando em uma movimentação financeira. Primeiro, uma pergunta que eu faria. Vocês estão preocupados nesse projeto de diminuição da carga tributária sobre o trabalho? Veja, a preocupação é legítima e nós somos o único setor que tem o IPI reduzido até o final desse ano. Então, isso mostra a preocupação que o setor tem e como é que ele trabalhou essas questões, mostrando a eficiência que tem a redução da carga tributária, no caso específico, o IPI que tem sido feito. Junto aos estados, tem trabalhado muito na questão do ICMS. Obviamente que essa questão da desoneração de folha, ela é um tema que vem da campanha. A presidente eleita, Dilma, colocou esse tema na campanha, da necessidade de fazer uma desoneração da folha. Ou seja, há uma expectativa muito positiva nesse sentido. A pergunta é se o modelo A vai prevalecer sobre o modelo B, a ideia outra vai ser sobre uma outra. Essa tem que haver um pouco mais de discussão. O que eu percebo, Luiz, é o seguinte. O momento da discussão é mais do que oportuno. A hora não é o primeiro semestre, porque é uma entrada de governo e eles estão se ajustando. Mas a hora há de discussão, sim, porque isso irá acontecer. A fórmula, nós sabemos que o ministro Palocci diz que tem a dele, que a dele que é boa. Tem outros que estão trazendo outras sugestões. Eu mesmo conheço a proposta de vocês. Eu acho que o setor está maduro, o setor não. O empresariado está maduro, o governo está maduro, para discutir essas questões com mais profundidade e ver qual é aquela que melhor atende ao país, porque tem as questões da carga tributária necessária. E também a redução efetiva dos custos da carga tributária para a empregabilidade. Promessa política, há uma ação nesse sentido. Agora a expectativa é de que a gente rapidamente consiga implementar a melhor forma possível. Agora, para vocês da construção civil, que tem um percentual dos custos da mão de obra importante. Nós temos visto aqui, ultimamente, nos jornais que as empresas que oferecem mão de obra estão sendo questionadas porque não estão pagando corretamente os impostos, estão deixando de pagar os salários, etc. Em função exatamente desse problema todo da carga tributária. Vocês, essa diminuição dessa carga, vocês estão vendo com bons olhos? Ou simplesmente é só uma redução de custo? Veja, vamos colocar nas suas palavras. A redução é vista com bons olhos, necessária, promessa de campanha e será cobrada. Está sendo cobrada. Qualquer projeto que não impacte na redução efetiva da carga tributária, eu acho que, por mais meritório que seja, ele terá alguma dificuldade de ser aceito pela classe empresarial. Resumidamente, o seguinte. Eu já vi várias propostas em que você vai apenas substituir a atual montante de arrecadação por uma nova sistemática de arrecadação. Não estou dizendo que isto é ruim. Estou dizendo o seguinte. Para que isso tenha um potencial de agregação das entidades empresariais, de alguma forma, ou pelo menos do empresário, é importante que isso traga uma redução de carga tributária. Se for apenas a substituição, porque desburocratiza, simplifica ou coisa parecida, ela fica um pouco... Mas uma simplificação, por exemplo, você diminuir os conflitos entre o empregado e o empregador, facilitar a vida da contratação, diminuir a sonegação, ampliar a base tributária, você não acha que isso seria coisa já que adiantaria e melhoraria a relação entre o empregado e o empregador? Tudo aquilo que, de alguma forma, reduza a carga tributária e tudo aquilo que atue, de alguma forma, simplificando as questões acessórias, que hoje eu que represento pequeno e médio empresário, porque o dono de loja material de construção, 56% tem até 10 empregados. E hoje é sufocado pelas questões acessórias que são colocadas através de substituição tributária, cada estado criou a sua, e mais todas essas questões que são envolvidas. Então, tudo aquilo que puder ser feito no sentido de simplificar, de desburocratizar, é extremamente bem-vindo e tem que ser apoiado. Apenas a discussão que se coloca é o seguinte, é redução de carga tributária ou é substituição por um modelo diferenciado? Essa é uma questão que precisa ser um pouco melhor discutida. Se forem as duas coisas, seria ótimo. Seria o ideal. Seria o ideal. Se uma proposta já traz uma simplificação, uma melhoria do processo, também pode ser uma alternativa. Se ela conseguir mostrar que ela efetivamente traz redução de custos, que é o que busca o empresário. O empresário busca redução de custos, melhor eficiência, ter ganhos de produtividade em todas as áreas do nosso trabalho. Mas, Cláudio, me explica uma coisa. Eu vejo que no seu setor, setor da construção, ele teria uma diminuição substancial de carga tributária no setor, porque emprega muita mão de obra e existe, além do conflito natural entre empregado e empregador, existe um conflito de pequenas empresas, muita gente que não é registrado de acordo com as normas, que são muito rigorosas e bagunçadas. O setor de construção, ele seria um que, mesmo que fosse feita só a substituição, o setor específico teria uma vantagem substancial, né? Veja, o que você está me provocando é para uma análise egoísta, né? Isso. Com certeza, absoluta, ela tem que ser colocada. Apenas que, quando você compartilha com outras entidades, aliás, como fazemos com a própria Luiz Ginese, a gente tem que tentar entender que existem questões maiores do que apenas olhar o nosso benefício. Nós já fazemos isso, o nosso setor é o único que não tem, que o IPI não voltou, né? Então, é um olhar egoísta para o nosso interesse. Nesse caso específico, eu não quero, em hipótese alguma, colocar aqui ponto contrário. Eu acho que merece análise, tem que ser olhado e tem que ser visto de forma clara. Porque eu, como Luiz, nós representamos pessoas, né? Empresas, empresários, nós temos que convencê-los desse mandato que nós temos para poder executar alguma coisa. Eu sinto, na base dos empresários que eu represento, que a substituição de um para o outro, né? Ela não traz benefício que o envolva no assunto, né? Agora, na hora em que você tiver algo eficaz que mostre a redução da carga tributária, né? Sem dúvida nenhuma, isso tem um apoio mais importante. Então, Cláudio, dentro dessa sua afirmação, eu estou te entregando um estudo feito pela Getúlio Vargas, onde exatamente demonstra que dos 55 setores da economia, que o reflexo que isso traria para os 55 setores da economia, 90% dos setores seriam beneficiados para a economia. Então, eu acho que é importante analisar essa proposta, porque ela não é privilégio, não vai beneficiar só o setor de serviço, não vai beneficiar só a construção, não vai beneficiar só a manufatura de calçados ou do têxteis, que é onde tem uma quantidade de mão de obra intensa, mas vai beneficiar, eu posso te afiançar, pelo menos pelo estudo feito aqui, que ninguém questionou até hoje, vai beneficiar quase a totalidade dos 55 setores da economia. Quem sabe, com isso, a gente elimina só algum setor, talvez só para o imbigo dele, para resolver o problema dele, e não para resolver o problema como um todo. Com certeza, não tenho dada nenhuma. Claro que existem alguns setores que vão pagar um pouquinho a conta, mas são mínimos esses setores que vão ter um acréscimo nesse processo. É, vamos dizer, tem que ser analisado, isso será olhado com todo respeito e carinho, como isso merece, são propostas de entidades que convivem com a gente, então nós temos que olhar... Sem dúvida nenhuma. É uma questão que, do ponto de vista do governo, a gente percebe que tudo aquilo que possa ser uma ideia de simplificação, mas que não reduz a imposto, parece que isto, para eles, atende bem. Eu acho que, em termos de sociedade, está um pouco complicado a gente defender que a carga tributária ficará a mesma. Ela tem que ter alguma coisa que demonstre efetivamente que está sendo feito um esforço no sentido de diminuição da carga tributária. Agora, essa diminuição não pode ser à custa do aumento da carga tributária para mais gente. Não é a nossa proposta. Na medida em que isso represente uma óbvia redução egoísta para mim, mas o conjunto da sociedade vai ter que compartilhar e pagar um pouquinho para que eu seja o egoísta beneficiado. Acho que o Brasil está maduro para essas discussões, sabe? Está maduro para tratar essas questões que não são mais tratadas sem a discussão ampla, aberta, buscando todos os meios... É o que nós procuramos, Cláudio, é colocar na mesa de discussão, sem nenhuma carta escondida na manga, aquilo que está sendo apresentado. Por isso, acho importante nós termos a possibilidade de discutir isso amplamente com toda a sociedade e principalmente com os setores da área produtiva, que sejam ele da indústria, do comércio, do serviço e da agricultura. Cláudio, por falar em país maduro, nós temos mais dois minutos para terminar o nosso programa e eu gostaria que você comentasse um pouco conosco um outro lado que eu acho que é muito importante que você tem, que é o aspecto de ter um trabalho intenso, importantíssimo, em relação aos moradores de rua. E eu conheço bem o seu trabalho, eu queria que você contasse nesses dois minutos que nos restam sobre esse seu outro lado tão atraente. Já há algum tempo, eu acho que a minha cidade merece que a gente dê um olhar para ela e se dedique a essas questões. E isso é uma coisa que incomoda, porque que tão poucos criam uma diversidade tão grande em uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, menos de 10 mil moradores de rua, criam tanta animosidade. Então já tem já bons anos que eu cuido disso, tratamos desse trabalho de forma muito não assistencialista, de uma maneira de ter uma porta de entrada, mas reconhecemos que é um trabalho complexo, principalmente por falta de uma política pública de saúde. Um número expressivo, poderia dizer mais da metade do que existe, é um problema de saúde pública. Agora vai entrar o inferno, nós temos tuberculose sendo espalhada pela cidade, nós temos uma série de doenças que estão caminhando exatamente com uma população que de alguma forma convive com a outra população da cidade. Então essas ações, elas estão ligadas a não assistencialismo, a um local que presta uma série de serviços que permita a ele, que se vontade de ter e quiser voltar à convivência da sociedade, aquilo permita que ele tenha condições. Ao mesmo tempo em que estamos agora discutindo, principalmente com o governo do estado, essa questão de criar uma política pública de saúde que permita dar um atendimento que a entidade não tem competência. A assistência médica, psicológica, psiquiátrica, que o estado tem. Quem é demandado por isso é o estado. Eu já tive a oportunidade de falar com a nova secretária de Erradicação da Miséria, nós vamos tratar desse assunto também no governo federal, para que a gente possa mostrar que o caminho existe, não é complexo, e nós não podemos querer achar que nós vamos ser um país desenvolvido, que vamos ter uma vida melhor, sendo que uma parte pequena da população super fragilizada, está aí, a gente olha, mas não quer enxergar que isso está ao nosso alcance, mudar a situação. E é isso que eu tenho feito, tenho trabalhado, no sentido de poder dar essa contribuição para a minha cidade, mas levando também isso de uma forma bastante clara para todas aquelas entidades que trabalham isso no Brasil como um todo. Parabéns pela iniciativa e pelo contínuo trabalho nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cláudio. Nós estamos encerrando o nosso programa, estaremos de volta na próxima semana, e muito obrigado pela sua atenção. Combate a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Legenda Adriana Zanotto